Boa noite, noite de 18 de julho para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 565. Estamos falando de curiosidades militares da Bíblia e vai aqui mais uma para você. Você sabia que o livro do reto é mencionado no Antigo Testamento em uma coletânea de cânticos que exaltava as mais incríveis proezas militares realizadas dos grandes heróis de Israel? Vejamos sobre a descrição desse livro no livro de Josué capítulo 10 verso 13 e segundo Samuel 1,18. Josué 10,13 lemos assim, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou do seu inimigo. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha aí, o livro do reto. Também lemos em 2 Samuel 1,18, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco e eis que está escrito no livro do reto. Duas vezes temos a menção desse livro do reto. Eu espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist e ali no playlist você irá encontrar um total de 235 pastas com 6.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Que Deus te abençoe e uma boa noite em nome de Jesus. Amém.